Um prejuízo de até 100% na produção. É isso que pode acontecer quando as cigarrinhas e os percebejos tomam conta do milharal. Por isso, produtor rural, é importante ficar atento ao momento certo de agir contra essas pragas. Assunto que o Impulso Negócios trata a partir de agora. Existem várias espécies de percebejos que atacam a lavoura de milho, mas uma que merece destaque é a do percebejo barriga verde. Vários gêneros de percebejo compartilham esse mesmo nome popular. Porém, na cultura do milho, a praga que merece atenção é a do gênero de xelopes. Presente principalmente nas regiões mais quentes, a espécie se desenvolve com mais facilidade em áreas com rodízio entre soja e milho. E atenção aqui para a correta identificação do percebejo. O diferencial dessa espécie é que quando adulta, apresenta coloração amarronzada na parte dorsal e verde no abdômen. Já as cigarrinhas são insetos de aproximadamente 4 milímetros com coloração esbranquiçada, bem parecida com a mosca branca. E que causam perdas de produtividade que podem chegar a 100% em casos de ataque severo se o controle não for feito adequadamente. E para piorar, os dois insetos afetam partes diferentes da planta. Como explica o agrônomo de desenvolvimento de mercado e especialista em cultura do milho, Paulo Garolo. Nós temos que lembrar que cigarrinhas são insetos que ficam mais na parte superior da planta. Principalmente se abrigando no cartucho do milho nas horas mais quentes do dia. Já o percebejo barriga verde é um inseto que a gente chama de rasteiro. O percebejo barriga verde é um inseto que ataca a planta no colmo e normalmente na parte inferior da planta. Então eles têm posições diferentes para se alimentar na planta. As cigarrinhas atacam as folhas da cultura do milho, se alimentando da seiva e causando lesões que podem afetar a área fotossintética das plantas. Uma dor de cabeça que a Vitória se madou, produtora rural em Campo Verde, Mato Grosso, conhece bem. Nas últimas duas safras nós tivemos um prejuízo de 20%, mais ou menos. Mas essa safra atual a gente soube lidar com ela, já diminuímos um pouco o prejuízo dela, porque começamos a aprender a lidar com ela, como trabalhar com ela, né? Rotacionando produtos, manejando na hora certa, entrando na hora certa. E é nessa hora que o produtor rural pode contar com as sementes agro-séries, que oferecem híbridos de milho de alta performance, com inovações que permitem ao produtor produzir mais por hectare, utilizando cada vez menos recursos, tendo como principal benefício o potencial de aumento da produtividade. Após o plantio e emergência das plantas, é fundamental o controle no primeiro ciclo da praga, pois assim pode-se evitar novos ciclos, fazendo com que a praga não atinja altas concentrações, além de evitar maior disseminação, tanto de doenças quanto de danos na própria planta. Para isso, nada melhor que a aplicação de inseticidas de alta qualidade. Curbix conta com um efeito de choque de alta eficiência e longo período de controle, tanto contra a cigarrinha como para o percevejo. Diva dica é associar a aplicação com o uso do Connect, que age de forma eficaz contra diversas pragas, trazendo maior proteção e segurança para você, agricultor. Curbix é essencial para as duas primeiras aplicações, que é normalmente a aplicação no palito e a aplicação em V2. A cada duas folhas são sete dias. Então eu aplico a primeira aplicação de Curbix lá no palito, com foco no percevejo e barriga verde e faço a segunda aplicação do Curbix lá no período de duas folhas. E aí eu tenho foco tanto do percevejo quanto da cigarrinha, porque ela já chegou nesse momento da nossa lavoura. Depois de todas essas importantes dicas, a gente encerra o programa de hoje. Tomara que você tenha gostado. E não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro desses e de outros conteúdos. Nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri